Olá, seja bem-vindo a mais um Radar PC Guia. Nas notícias desta semana trazemos imagens do iPad Pro desmontado. Já tem sido costume mostrarmos imagens dos dispositivos montados pelo site iFixit e esta semana não é exceção. O novo iPad Pro da Apple é um gadget aguardado e tem despertado muita curiosidade. Por isso o site iFixit atou mãos à obra e tirou-lhe a tampa. Além de descobrir os componentes no seu interior, o objetivo principal era perceber qual o seu índice de reparabilidade. A nota foi de 3 em 10, o que quer dizer que pode ser difícil substituir alguns componentes. O porquê desta nota encontra-se na quantidade de adesivo utilizada para manter todas as peças no sítio. Relembramos que o iPad Pro tem um ecrã de 12,9 polegadas, um processador A9X, opções de 32 ou 128 GB de espaço de armazenamento, duas câmeras de 1,2 e 8 megapixels, Bluetooth 4.2 e um sensor Touch ID. Todos querem um pedaço do mercado de equipamentos smart e agora foi a marca de relógios de luxo Tag Heuer que lançou um smartwatch, o Connected. O primeiro relógio inteligente da marca está à venda nos Estados Unidos por 1.500 dólares, qualquer coisa com 1.400 euros, com um chassi de titânio e um ecrã LCD de polegada e meia protegido por vidro safira. O smartwatch da Tag Heuer funciona com o sistema operativo Android Wear e tem um processador dual-core. Além disso, tem ainda 1 GB de RAM, 4 GB de espaço de armazenamento, Bluetooth e Wi-Fi. Além de ser compatível com dispositivos Android e iOS, o Connected é à prova de salpiques e pode ser personalizado com 7 pulseiras de diferentes cores. O projeto de desenvolvimento deste relógio contou com a participação da Google e da Intel. A Vodafone tem afirmado que a sua estratégia assenta na disponibilização do seu serviço de televisão em várias plataformas e agora deu mais um passo nesse sentido. Depois de ter sido pioneira em Portugal no lançamento do serviço de TV para smartwatch, agora a operadora adicionou à sua loja um pequeno projetor HD portátil da ZTE, chamado S-Pro2. O melhor deste equipamento é que tem um ecrã tátil e sistema operativo Android. Isto significa que pode manusear o projetor da ZTE como qualquer smartphone e tablet. Seja na parede ou numa tela, a capacidade de produção chega às 300 polegadas. Se já é cliente de Vodafone TV e quer utilizar este projetor com o serviço da operadora, só precisa de descarregar a aplicação TV da Vodafone na loja Google Play e estar ligada a uma rede Wi-Fi. O Smart Projector está à venda em Portugal, exclusivo na loja online da Vodafone e tem um custo de 599€. Esta semana encontramos vários projetos interessantes no Kickstarter e um deles chamou-nos a atenção por ter como objetivo transportar a segurança de uma impressão digital para todos os computadores. A startup iTouch ID desenvolve um pequeno leitor de impressões digitais USB que adiciona mais um nível de segurança às plataformas Windows, Mac e Android. De acordo com as informações partilhadas pela startup, o dispositivo é fabricado em alumínio e requer um sistema com 512 MB de RAM e 100 MB de espaço em disco. A iTouch ID prevê desnubilizar o seu leitor de impressões digitais a partir de abril de 2016, mas ainda não referiu qualquer preço. Na semana passada, estivemos entre os primeiros portugueses a experimentar os PlayStation VR na Lisboa Games Week e esta semana a Sony divulgou um vídeo onde revela as características do seu sistema de realidade virtual. O headset da Sony compatível com o PlayStation 4 tem um ecrão LED de 5,7 polegadas com uma taxa de atualização de 120 Hz e um campo de visão de 100 graus. Além de um acelerómetro e de um giroscópio, o PlayStation VR oferece áudio 3D e portas USB e HDMI. Os PlayStation VR da Sony e alguns dos títulos vão estar disponíveis para o público auguros no primeiro semestre de 2016. Os fãs da série de jogos Mass Effect celebram o dia 7 de novembro como sendo o dia N7. Para comemorar a data, a BioWare divulgou um novo vídeo de Mass Effect Andromeda, um shooter na terceira pessoa cuja ação decorre na galáxia de Andromeda após os eventos dos três primeiros jogos Mass Effect. O novo título Mass Effect foi apresentado oficialmente na conferência de imprensa de Electronic Arts na edição de 2015 da E3. Mass Effect Andromeda vai ser lançado em 2016 para PC, PlayStation 4 e Xbox One. As versões de Rise of the Tomb Raider para a Xbox 360 e Xbox One ficaram hoje disponíveis, por isso já tem programa para o fim de semana. O Radar PC Guia regressa na próxima sexta-feira. Até lá, mantenha-se atualizado em www.pcguia.pt ou em facebook.com.br revista PC Guia. O Radar PC Guia regressa na próxima sexta-feira.